Enquanto isso, o Lula, no ápice da sua cara de pau, mitomaníaco e psicopata, que é pior do que o próprio Joe Biden, vai lá e diz que não houve corrupção na Copa, na Olimpíada. Sabe aqueles esqueletos, aqueles elefantes brancos, obras superfaturadas, muita gente indiciada, investigada e alguns punidos. Nada disso aconteceu, mas o Dirceu já se sente à vontade de dizer que o Mensalão foi a primeira grande fake news do Brasil. Eles estão tentando editar a verdade, como diria Toffoli, o advogado deles. Então, veja que asqueroso, e eu peço vênia por colocar esse vagabundo na tela numa sexta-feira, para vocês terem que ouvir a voz, que eu não suporto mais, mas temos que fazer os ossos do ofício. Eu lembro da quantidade de denúncia de corrupção na Copa do Mundo, eu lembro da quantidade de denúncia de corrupção sem ninguém nunca provar nunca se provou que houve corrupção nos estádios brasileiros, nunca se provou que houve corrupção em qualquer esporte olímpico no Brasil, nunca. Benedito Júnior, que chefiou o chamado departamento de propina da Aldebrecht, listou uma série de outras obras em que, segundo ele mesmo, houve irregularidades, ilegalidades. Arenas da Copa do Mundo, Maracanã em específico, e arenas de Amazonas e Castelão, como cobertura que nós vemos na aldebre do Dieres. O ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, e o ex-vice, Tadeu Filipelli, foram condenados por desvios de recursos na reforma do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na sentença, o juiz da sétima vara da Fazenda Pública explicou que ficou comprovado que Agnello e Filipelli receberam propina da construtora Via Engenharia responsável pela obra para facilitar o repasse de dinheiro público para a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014. Os custos da obra foram astronômicos e houve um superfaturamento em torno de 560 milhões de reais. A Justiça Federal Criminal do Rio de Janeiro condenou o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, o ex-governador Sérgio Cabral, apenas de prisão por fraudes na compra de votos dos integrantes do Comitê Olímpico Internacional para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016. Vocês lembram da felicidade do Lula, do Cabral, do Paes, quando o Brasil foi escolhido, né? Aquela felicidade não é a de um patriota ou alguma coisa assim, é a de quem ouviu o tilintar de muitas e muitas moedas de ouro. E por falar nele, o capo, o Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão, que confessou o vício pela ladroagem, eu vou mostrar um vídeo agora para você ver como todo mundo tem um coração, bate um coração em todo ser humano, mesmo quando é um ladrão safado. mesmo quando rouba por vício, muito, muito dinheiro. E eu digo uma coisa para vocês, se vocês não se emocionarem com esse vídeo, é porque vocês já estão mortos por dentro. É um vídeo tocante, comovente. Olha, enche os olhos de lágrima. Essa música, né? Música lembra momentos, né? E na academia, lá no Batalhão Especial Prisional, tinha uma academia muito precária, que eu chamava de tétanos, porque os aparelhos eram todos enferrujados. Eu já choguei o calo para o resto da vida, aquilo. E essa música tocava lá na rádio. E eu, assim, comigo mesmo, dançava sozinho. E eu, assim, comigo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Virou escárnio. Virou puro deboche. Eles estão com a faca e o queijo nas mãos. O Brasil virou o país da bandidolatria oficial. Esse sujeito, cara de pau, cínico, está livre, leve e solto, gravando esses videozinhos. Eu estou sob censura no Brasil, com o meu passaporte cancelado. Ainda bem que eu tenho outro, né? Com as contas bancárias, com meses de ganhos acumulados, congelada. É muito triste o Brasil, realmente. Aí algumas pessoas falam, ah, não fica atacando tanto. Eu sou um analista sincero. Eu não sou pago. Vocês não me assistem para eu dourar a pílula, para eu mentir, para eu enganar. Para isso tem o vídeo do Cabral, para isso tem as falas do Lula. Eu estou aqui para tocar a real. Para falar das coisas como elas são. Não como a gente gostaria que elas fossem. E o Brasil é isso. O Brasil é isso.